E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a última fase do jogo. Vamos lá! 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 Ok, vamos esperar os créditos passarem para a gente poder encerrar essa gameplay aqui. Lembrando que ainda tem mais alguns joguinhos do Tiny Toon para a gente poder finalizar nossa maratona. Beleza, então é isso. Acho que não tem mais nada para passar. Então a gente finaliza aqui nossa gameplay de Tiny Toon Adventures 2. Se tiverem gostado, dê aquela curtida para dar aquela força. Se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo jogo do Tiny Toon. Até mais.